Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal. Hoje para tirar uma dúvida de um estudante referente ao posicionamento de coordenadas aqui para a parte CNC e a dúvida dele era exatamente referente ao ponto C. Como identificar que o ponto C é x50 e z menos 10? Bom, o que é que a gente precisa entender? Primeiro o ponto B. O ponto B está localizado aqui, então observa que ele está com a referência do diâmetro 30, ou seja, essa referência é para o x30 e ele não saiu da face da peça localizada aqui à origem. Então, como ele permanece na origem, ele está ali referente ao z0. E aí vai ocorrer o deslocamento para o ponto C. Mesmo o deslocamento sendo na diagonal, ele é um deslocamento linear, então não precisa fazer nenhuma referência ao G2 ou G3 referente aos raios, horário, anti-horário. Então, não precisa fazer referência a isso. É só passar exatamente essa coordenada aqui. Primeira coisa, se ele permanecesse nessa referência aqui, no que diz respeito ao ponto Z0, a gente permaneceria, obviamente, com o valor do Z indicativo a zero. Mas aqui eles já estão no deslocamento. O deslocamento do comprimento está aqui embaixo, 10 milímetros. Então, como ele foi para o lado esquerdo, para o lado negativo, ele ficou Z menos 10 aqui para o ponto C. Beleza, isso aí não é o problema. O problema dele é referente ao x. Por que o x é 50? E aí vem um detalhe. Esse ângulo está mostrando que é 45 graus. Então, como esse comprimento aqui de baixo é 10 milímetros, ou seja, esse cateto é 10 milímetros, e ele é 45 graus, significa que o outro também. Ou seja, é um chanfro 10 por 10, exatamente por causa da indicação desse ângulo. Então, tanto o cateto oposto como adjacente tem 10 milímetros. E aí, como a gente sabe que essa altura tem 10, para esse ponto C, esse deslocamento vai ser de 10 milímetros. Aí você diz, mas se é 10 milímetros, e a gente já tinha deslocado 30, então 30 mais 10 vai dar 40. Só que se lembra da simetria. É 10 de um lado, 10 do outro. 10 mais 10, 20, mais 30, 50. Então, por isso que para o ponto C, o x é 50. É sempre essa questão da simetria. Tá bom? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal todos os dias. Vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue. Ajuda o nosso canal a se fortalecer. E até mais. Valeu!